Boa tarde, nós estamos aqui hoje no município de Jacarazim com todos os enfermeiros das 10 unidades básicas de saúde para uma reunião técnica. A discussão dessa reunião foi a vacinação que acontecerá na próxima semana. Então nós realizaremos uma vacinação em massa a partir de terça-feira do dia 1º de junho para os pacientes com comorbidade. Então a discussão de hoje foi definir um grupo prioritário de maior gravidade. Então os pacientes que estão mais sujeitos a óbitos em decorrência da Covid-19. Então nós vacinaremos pacientes de 18 a 49 anos com as seguintes comorbidades. Diabetes méritos e os pacientes imunos deprimidos. Então a partir de segunda-feira, os pacientes que realizam o acompanhamento no sistema privado, eles devem procurar uma unidade básica de saúde com a comprovação da documentação da patologia para estar agendando essa vacina. Então a vacinação acontecerá novamente no dia 1º e no dia 2 de junho com o horário estendido das 15 às 19 horas. Nós solicitamos a colaboração de toda a população que procurem a unidade básica de saúde já na segunda-feira para esse agendamento e comprovação desses documentos. Não deixe, gente, de procurar. Por favor, a gente pede para vocês ajuda, colaboração de vocês, que compareçam para essa vacinação. Nós agradecemos. Muito obrigada da Secretaria Muitos Foros de Saúde. Obrigada da Secretaria Muitos Foros de Saúde.